Aí galera, a gente tá aqui no meio do nada aqui, tava ajeitando a bike verdinha aqui e de repente esse carro aqui riscou, cara, perdeu, 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 só veio todo mundo levantando as mãos com medo, adivinha, era o pai do menino da bicicleta verde, caiu aqui, ele veio dar reforço aqui de gasolina pra ele, e agora a gente vai seguir a estrada aí, cara, mas todo mundo cagou aqui agora, bicho, medo, morreu de medo, esse ladrão, que é uma coisa muito rara aqui nesse lugar, né, onde a gente mora aqui. Carro preto, vidro, fumei, pronto. Chegou o cara, chega, perdeu, perdeu, ia levar o que, né, levar essa bike pendurada do carro, né, eu perdi meu Xiaomi, foi eu, cara, eu perdi meu celular agora, pronto. Olha Olha Meu, vai embora ele, né, cara? Desde quando eu tenho bicicleta, porque eu não... Porque ele gosta de empinar. Vamos lá. Seguei a estrada. Hã? Tá bom. Olha ele. Tá bom. E o pior, ele acabou de falar, olha, qualquer coisa que acontecer aí, pode ligar pra gente, que a gente vê de caminhão apanhar vocês aí. Você é show, né, cara? Os pais Investem na diversão dos filhos, você é bom demais, cara. Show de bola. Aliás, tá tudo ok aqui com a bike. Eu acho que tá tudo ok, né, cara? Tá devagar. Tá devagar. Não porra não, meninos. O cara fez medo a todo mundo, cara. Nós cagamos de medo. Imagina. Ele deu uma derrapada com o pneu, velho. Perdeu, perdeu, perdeu. Pronto. Todo mundo levantou a mão logo. Eu penso, ah, cara, é você. É o pai do cara, do menino ali. Eu penso, ah, cara, é você. Eu penso, ah, cara, é você. Eu penso, ah, cara, é você. Vamos lá! Seu Mauro Tá de férias Ei, para aí Para lá, mãe O Paralama soltou aqui alguma coisa Ah, caramba Quebrou o suporte Aí eu vou fazer o que? Vou amarrar ele de novo Rapidinho Ó, esses pau assim, né, cara? Você sabe, né? Já foi remendado E eu vou Só dar um reforço Com a borrachinha, né, vai Trouxe os borrachinhas aqui Ó, borrachinha tem, né, bicho Já ando já Devinido para essa situação assim Vamos lá Hoje nós estamos a cabo de cana Os filhos só ganhando dinheiro dos pais Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? oi oi caiu de novo oi 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 os meninos saíram terceiro nem me esperaram nem sei se é por aqui mesmo olha como é bonito galera aqui já tem hotel olha aqui tá bonito né oi 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 olha que lugar bonito né cara oi 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 o pedaço oi 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 oi